Não era fácil a vida dos moradores do povado Condave, região do terceiro distrito de Caxias. A falta d'água era constante, principalmente para quem mora na parte alta da comunidade. Agora que a água realmente estabilizou, porque colocaram outra bomba, que essa bomba está jogando água para cá e não faltou. Porque tem a outra parte do Condave, que fica na parte de baixo, que ainda não se estendeu até lá, mas a promessa dele é que chega até lá. Até porque quem mora aqui no interior, a gente precisa dessa água. Ainda mais agora no termo de estiagem, porque sem água, como é que a gente vai fazer? Fazer isso para o antigo? Não tem condição. E a água é maravilhosa, a gente tem água em casa, abrir a torneira, ter água, não ter que ir no riacho a 50 metros para pegar, mas foi muito bom. O nosso trabalho é levar qualidade de vida para as pessoas. E estamos cumprindo a determinação do prefeito Fábio Gentil de priorizar as famílias da zona rural. Aqui no povoado Condave, por exemplo, tem um desnível de mais de 30 metros das casas dessa parte alta com relação ao poço. E a gente implantou uma tecnologia de bombeamento direto na rede com controle de pressão. Então a gente consegue fazer com que a água chegue aqui em uma pressão controlada, sem estourar os canos e também sem deixar a água fraca no momento de alto consumo. E ao todo, em dois anos, a gente tem esse sentimento de dever cumprido, porque a gente já colocou água em mais de 3 mil famílias, na casa de mais de 3 mil famílias. Então são 44 quilômetros de rede implantado. Então a gente está trabalhando de domingo a domingo para isso, para levar a dignidade para as famílias da zona rural. Eles agradeceram os benefícios e aproveitaram para fazer pedidos. É que por conta das fortes chuvas, a estrada ficou comprometida. E os buracos atrapalham o vai e vem dos veículos. A reunião foi rendosa. Eu achei muita vontade, porque o prefeito veio, compareceu, falando a respeito da água, da estrada. Inclusive, nosso povoado condado tinha um problema com o abastecimento de água, que só ia para a metade da comunidade. Agora, o Arnaldo conseguiu um sistema que resolveu o problema do resto da comunidade. Agora tem água para todo mundo. Chegamos às 8 horas da manhã, ficamos até meio dia ouvindo individualmente cada um, ouvindo a população, o clamor da população como um todo. Lá, retratavam a água como qualidade de vida. Trabalhamos, colocamos a água encanada em todas as casas. A estrada está intrafegável e eu concordo e vi com meus próprios olhos. As chuvas cessaram e a Prefeitura de Caxias autorizou o processo legislatório para começar a trabalhar as estradas honorais dos três distritos. Primeiro, segundo e terceiro distrito de Caxias. E o condado especificamente também irá ser trabalhado até o povoado Santa Rosa, Aliança.